O que é isso, mano? Nossa, que tirão de barca, eu tomei! Ah, meu Deus! Ai, cara! Calma aí também! Ambulição! Então bora! Ô louco, que sprayzinho! Ai, quero tá aqui! Nossa! Ui! Ó, nossa senhora, é muito forte! Ah, tem um cara aqui, agora eu to pensando assim, será que tá com a arma boa? Ó! Tá comigo, ó! Tá com a arma boa! Não, não! Tá com a arma boa! Tô com a arma boa! Tá com a arma boa! Tô com a arma boa! Quecriptions! Passa pra esse, ó! Vem, vem, vem! Consegue! Acompanhar. Tá na vida! Nossa, sai. Sai, sai, sai. Que isso, mano. Tem uma aqui que vai querer roxar ninguém. nossa tirão de barco eu tomei eu peguei dois comigo tem um comigo também calma ai se pode pegar é muito ruim chegando ai pode cair aqui eu fico segurando aqui tá aqui tá aqui e aí e aí e aí e aí está correndo Eu sou eu, tá aqui mesmo. Eu sou eu, derrubei um. Tem um... um meu aqui. Estou, mate. Vou só correr aqui, só pra me reposicionar aqui. Beleza. Tá, ele ativou a coisa. Ah, meu Deus. Eu matei, matei. Me healando. Tá vindo aí. Nossa. Esse toma na jaca. Tomou. Ah, tá aqui na guarita, tá aqui na guarita. Aqui, ó. Aqui tá. Tem mais, tem mais, tá? Mais de um. Ué, dois, é dois. Só... Cuidado aí, cuidado aí. Peguei um. Beleza. Outro tá aqui dentro, véi. Peguei. Cuidado aí, pai. Boa boa. Consegue vir? Não, eu tô vindo. Tomou já. Pronto. Nossa, tomei. Ali é três, né? Ali é três, né? Mas vai ter que sair daqui. Tô, tô. Ixi, é tomou mó dano já. Deixa eu finalizar ele já pra tudo. Ai... Pronto. Isso aqui, pois não. Peguei um. Peguei um. Peguei um. Eu vi, véi. Peguei esse aqui. Vou te descer. Não esquece que tem aqueles caras vindo de ponte. Aqui, na frente, na frente. Ixi, tem cara de sniper. Vai, sai, 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 sai. Dá muita cara aí, não. Tem um cara aqui em cima. Nossa, mano. Caralho. Tá aqui comigo, 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 comigo. Tá vindo mais. Subiu. Tem um cara aqui, mano. Não tô conseguindo jogar. Nossa, aí é foda. Ô meu Deus do céu. Só nesse jogo, véi, que acontece essas coisas. Tem um cara caindo. Ó. Calma aí, calma aí. Tem um cara que precisa de ajuda. Ah, mano, que mentira. Ah, foi a Hammer. Toma aí. Tá fudeu. Batei pelo pé. Clarice aí. O cara tá curando ali. Vai no meu corpo. O cara tá aqui, ó. Tá. Vou subir, vou subir. Achei. Tá no... Tá no high. Última dar. Deu bem, deu bem. É esse aí mesmo? Tem uma barra e uma jupiter aqui no loot dele. Caraca, o cara tá com duas jupiter. Que foda. O cara aqui. Nossa. E morreu. Penso, mas não falo. É, às vezes você quer ajudar aí. E você acaba se queimando. Exatamente. Foi um. Foi dois. Ah, tá. Esse é assim. Você veio. Você tem o que fez. O que ela está fazendo? 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 Amei, colega. Ó, tá por aqui Tá aqui dentro Ô, tá, que é aquele Aquela kill lá Que você gravou É isso Posso nem tomar meu chá mais em paz, cara Calma aí também Tomando meu chá aqui, pá Boiando Só escutei meu barulhinho E meu bagulho quebrando Ah, bonitão Ou quando eu dou umas balinhas Mentirosa também Ai, que credo Ah, tá certo, mano Se é que nem eu entro no flan Pra sair é difícil, velho Ah, caí, velho Calma, tô aqui, pô Ah, cai dois, tá legal Vai cair os dois Aí tem o taco É, mãe Ah, tá Aí tem o bot Ô, louco Que sprayzinho O sprayzinho do cara aqui foi de qualidade Ah, não foge não Ah, não foge não Paca de não Paca de não Ô, louco Cadê o cara, mano? É, agora dá pra vocês fazer as camisetas das galinhas safadas Ai, quero tá aqui Nossa Ui Ó, nossa senhora É muito forte Ela aqui, ela aqui Ai não, pô Ai não, pô Ah, então tu quer dar bazucada Não vou te deixar morrer, meu Vai, taca, imita aí, taca, imita aí Peraí, peraí Eu tenho que pegar Pegar a sequência Pegar a sequência Dança, gatinho Dança Ai, ai, ai Não consegue, né Não consegue, né Ai, meu Deus Cê é doido, papai, minha kill aqui Ah, véi Não vou nem passar no seu loot Não, 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 não Eu nem, eu dei o dash Eu nem chum, véi Ih, mundo É mal, desculpa Ah, eu quero Ó, o Jean pulinho Deixa eu pegar o Jean pulinho A new Reaper Has run 79 Nossa senhora Cadê essa porra, velho Nossa Não vejo, agora vejo Ela erra, tá Cadê ele Seria muito pequeno para servir Morreu Nossa, eu sentia o back daqui É o squad aí Peguei Oh, não vejo Bem que isso, né Hum, já chutou Na pedra Tá vendo a pedra Era o taco Perdão, taco Achei que era meu Deus Muitas criticantes ao cara aqui na frente Carrega essa merda logo Deixa o cara Espera aí Espera aí, taco Não aprende Nossa, morreu pro dedão Outra, tá lá do outro lado Tô aqui atrás do, do, do Tua pedra Estourou com o leite Eu acertei noventa e cinco Tá bom Beleza, taco Você que derrubou aqui Vem pra mim Tchau 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 Yeah, no, I don't wanna waste what...